Salve Maria, 16º dia da quaresma, Jesus presente nos altares para ser acessível a todos. Nesta terra não é permitida a todos os súditos falar ao príncipe. O mais que o pobre pode esperar é falar-lhe por meio da terceira pessoa. Não é assim com o Rei do Céu, que está no Santíssimo Sacramento. Com este pode falar quem o deseje. E sem acanhamentos, procuremos portanto e muitas vezes a sua audiência e expor-lhe todas as nossas necessidades. Peçamos-lhe particularmente que desligue o nosso coração de todas as coisas terrestres e o encha do seu santo amor. Por isso, Santa Teresa dizia que Jesus Cristo velou a sua majestade sobre as aparências do pão, para nos inspirar mais confiança e nos tirar todo o temor de nós aproximarmos dele. Ah, parece que lá dos altares Jesus ainda, cada dia exclama e diz, Vinde a mim todos os que estáis cansados e carregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vós pobres, vinde a mim enfermos, vinde a mim atribulados, vinde justos e pecadores. Em mim achareis o remédio para todos os vossos males e aflições. Irmãos e irmãs, Santo Afonso mais uma vez nos tenta mostrar o quão magnífico é a Santa Eucaristia. Como ele diz no início, Jesus é o único rei que nos dá o direito de falarmos todos os dias diretamente com ele. E ainda melhor, estarmos com ele todos os dias no Santíssimo Sacramento. E o que está nos impedindo de estar com Jesus todos os dias? Nossa agenda do dia a dia, que não sobra uma hora para irmos à missa diária para aqueles que têm na sua cidade? Ou 10, 20, 30 minutinhos para passarmos no Sacrado e conversarmos com ele, na casa dele? Que nesta quaresma, possamos colocar Jesus em primeiro lugar da nossa agenda. Primeiro ele, depois as coisas cotidianas. Que hoje você possa comentar como estão sendo as meditações de Santo Afonso nessa quaresma, que estamos vendo todos os dias aqui no canal. E elas, têm ajudado você a procurar viver uma santa e abençoada quaresma? Iniciemos. O que Jesus Cristo deseja é consolar a quem a ele recorre. permanece presente sobre os altares, tanto de dia como de noite, para ser acessível a todos e comunicar a todos as suas graças. Por isso, os santos aclamavam na terra, tão grande satisfação em estar na presença de Jesus sacramentado, que os dias e noites se lhes afiguravam como instantes. A condensa de férias, depois de entrada na orde de Santa Clara, nunca se fartava de ficar no coro a visitar o Santíssimo Sacramento. Perguntado uma vez o que fazia tanto tempo diante do Santo Tabernáculo, respondeu que era tão grande as delícias que nisso gozava, que queria ficar ali toda a eternidade. São João Francisco Regis, depois de passar o dia no confessionário ou no púlpito, passava as noites na igreja, e achando-a algumas vezes fechada, deixava-se ficar à porta, exposto ao frio e ao vento, para ao menos, de longe, fazer companhia ao seu amado Senhor. São Felipe Neri exclamava à vista do Santíssimo Sacramento, eis aí o meu amor, eis aí todo o meu amor. Sim, meu amado Redentor, só a vós quer amar, quero que sejais o único amor da minha alma. Sinto-me morrer de dor, a lembrança de ter outrora amado as criaturas e minhas satisfações próprias mais que a vós, e de ter virado as costas a vós. Vós, porém, para não me verdes perecer, me suportastes com tanta paciência, e em vez de me punides, me feriste o coração com tantas setas de amor, de sorte, que não pude mais resistir às vossas finezes, e me dei toda a vós. Veja que me quereis inteiramente para vós, mas, já que o quereis, fazeio, porquanto, a vós pertencer, fazer que assim seja. Livra-me de todo o apego à terra e a mim mesmo, e fazei com que eu procure agradar somente a vós. Não pense senão em vós, não fale senão de vós, e não deseje senão arder de amor para convosco, viver e morrer por vós. Ó amor de meu Jesus, venha poder assistir de todo o meu coração, e expele dele todo o amor que não é para Deus. Amo-vos, ó Jesus sacramentado, amo-vos, minha vida, meu tesouro, meu amor, meu tudo. Em todas as vossas necessidades particulares, como no tomar ou dar conselho, nos perigos, nas aflições, enfermidades e tentações, especialmente nas contra-pureza, recorrei sempre a Jesus sacramentado, e não podendo fazê-lo de corpo, fazei-o pelo menos em espírito. achando-vos diante do santo tabernáculo, dizei muitas vezes, como São Felipe Nene, Eis aí o meu amor, Eis aí todo o meu amor. Ó Maria, minha esperança, rogai por mim, e dai-me ser todo de Jesus. Rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma santa e abençoada quaresma para nós. Amém. 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 Amém.